A Comissão Mista Especial da Lei Candir realizou na tarde da última quarta-feira a segunda audiência pública para debater a regulamentação da Lei Complementar 87, de 1996. O objetivo do encontro foi buscar encaminhamentos para o fechamento de uma proposta de compensação de ICMS que possa contemplar os estados exportadores de uma forma mais adequada. Durante a audiência pública realizada pela Comissão Mista Especial da Lei Candir que busca encaminhamentos para o fechamento de uma proposta de compensação de ICMS que possa contemplar os estados exportadores de uma forma mais adequada, os governadores dos principais estados exportadores pressionaram o Ministério da Fazenda para aumentar a compensação da Lei Candir e pagar o retroativo, já que as perdas dos estados e municípios têm atingido números cada vez maiores. O ministro interino Eduardo Guardia, por sua vez, foi taxativo ao explicar que qualquer criação de despesa permanente à União deve vir acompanhada de uma compensação no lado das receitas ou pela redução de outros gastos. E destacou ainda que o Ministério da Fazenda não reconhece nenhum levantamento sobre as perdas como referência. A equipe econômica continua discutindo os temas com o Congresso com a maior abertura, disposição para negociar, fazer o que é melhor para o Brasil e levando em conta a dificuldade fiscal que nós vivemos hoje. Relator da Comissão Mista da Lei Candir, o senador Wellington Fagundes afirmou que seu relatório vai buscar o entendimento e o equilíbrio para que o texto produzido pela Comissão Especial seja possível de ser aprovado e cumprido. O nosso objetivo é encontrar um número que seja possível de ser aprovado pelo Congresso e também cumprido por parte do Governo Federal. Há uma discrepância muito grande, né? Se fala em 400 bilhões, enquanto que há um reconhecimento por parte do Ministério de Números Irrisórios. Um relatório que seja possível ser aprovado e ser também cumprido por parte do Governo Federal. mesmo que a gente tenha que fazer isso de uma forma escalonada a cada ano aumentando essa compensação e principalmente também continuar estimulando aqueles que estão produzindo, né? E hoje principalmente a exportação dos produtos agropecuários e também das commodities minerais é que estão sendo responsáveis pela balança positiva brasileira. Para o presidente da Associação dos Municípios Mato Grossenses, por mais que os estados tenham crescido com a Lei Candir, o Governo Federal deve reconhecer que houve muitas perdas e elas devem ser devidamente ressarcidas. Por mais que o Governo Federal está insistindo, questionando os números apresentados pelos estados das perdas, que não está previsto na lei especificamente a complementação das perdas, que os estados cresceram com a desoloração do ICMS nas exportações, a sua base de arrecadação cresceu, mas tudo isso faz com que também abra a possibilidade de debate. Nós acreditamos e vamos provar que os estados perderam, que os municípios perderam e que o Governo tem que fazer a compensação. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu prazo até 30 de novembro de 2017 para que o Congresso Nacional regulamente a Lei Candir. Se até esta data não for aprovada uma norma com esse objetivo, o Tribunal de Contas da União ficará responsável por fazer os cálculos da compensação. A Comissão Especial pretende apreciar o projeto em plenário até o dia 20 de novembro.